Ano passado, o PROS ajudou a eleger vereadoras e prefeitas em todo o Brasil. Em Pinhais, fui eleita vice-prefeita pelo PROS junto com uma vereadora. Aqui nós estamos conseguindo ocupar o espaço que a mulher merece ter na política. Agora queremos que mais e mais mulheres do Paraná façam o mesmo. O PROS apoia e incentiva a participação política da mulher. Venha para o PROS. Sou a professora Rosa Maria e espero por você. Venha para o PROS e use o seu poder feminino de transformar.